Quem anda pelo centro de Maceió precisa estar atento às armadilhas, na pavimentação, porque hoje à tarde, uma mulher de 56 anos ficou ferida depois de cair em buraco. Minha gente, isso é muito sério, né? Muito sério, porque dependendo da forma como a pessoa pisa e cai no buraco, ela pode ter uma lesão muito grave, e dependendo também da idade. Nesse caso, não era uma idosa, era uma senhora de 56 anos que ficou bem machucada. Vamos entender, então, como é que isso aconteceu com o repórter Neto Mota. Neto, ainda bem que agentes do programa Ronda no bairro, eles passavam bem na hora e conseguiram ajudar essa senhora. Não é isso, Neto? Ainda bem, viu, Beatriz? Isso mesmo que você acabou de falar. Quem não conhece, principalmente quem anda muito pelo centro de Maceió, aquelas valas, na verdade, são pontos de escoamento hídricos. Alguns até são pontos de esgoto, segundo o especialista da BRK, que eu acabei conversando sobre isso. No centro de Maceió, infelizmente, teve uma época que era muito comum presenciar situações como essa, que era como essa senhora acabou caindo, né? Pisou em falso ali na vala, caiu e se machucou. Há muito tempo a gente não ouvia um relato desse. Hoje, infelizmente, durante uma patrulha de rotina do programa Ronda no bairro, os agentes acabaram se deparando com a queda, com o exato momento em que essa mulher pisou em falso e caiu. O resultado, vários ferimentos nas pernas, principalmente nos pés. E essa mulher, que é moradora do conjunto Luiz Pedro I, que fica no Petrópolis, ela acabou sendo levada para a unidade de pronto atendimento do bairro do Trapiche. Após esse susto, ela foi encaminhada para casa, passa bem, mas eu voltei hoje à tarde lá no centro de Maceió para saber se as pessoas que passam por lá sentem insegurança nas tampas de concreto. Porque durante muito tempo, essas valas eram cobertas com pedaços de ferro, num modelo que ainda é possível encontrar. Vamos ver se quem eu conversei acabou acreditando ou não. Vamos lá. Eu não me sinto seguro, primeiro porque eu tenho problema de vista. Como a 50% dos brasileiros tem problema de vista. E o prefeito manda fazer esse negócio com empresa barata demais, eu acho que para lucrar. Aí você vem, não tem problema de vista, topa no negócio, desce cai. Outro dia uma mulher caiu aqui e rasgou a perna. Se acontecer comigo, eu vou processar a prefeitura. Agora nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu pulo, não atravesso, por cima da pedra. Tanto faz isso aí como essas calçadas, que os lojistas deviam botar piso nas calçadas. Aí eles botam piso, a fiscalização passa e deixa os ambulantes venderem por cima da calçada. Às vezes você desce da calçada para ocupar os espaços dos transportes, dos ônibus. Aí você corre perigo de todo jeito, tanto pisando nas válvulas que ele bota, a válvula que ele bota essas tampas, botar esse cimento, e como a sua descida da calçada para onde passa transporte coletivo, cartão móvel e tudo. Não se sente seguro não, porque você vê, isso aí, esses caminhões, esses carros que vêm à noite fazer entrega na loja, deviam não ter, como é que se diz, essa possibilidade de estar passando em cima dessa tampa de esgoto, porque você vê, já vi umas três pessoas aí quebram a perna para ficar essas valas, tudo esburacado, cheio de ferro. Então, a gente não se sente seguro, né? Eu mesmo também, já estou dessa idade, a gente começa aqui de noite e faz medo a gente pisar numa vala dessa e se parir de cá. Se se acidenta, meu amigo, aí é prejuízo para a gente. Então, o prefeito devia tomar a providência, o pessoal do prefeito e esses lojistas, ter um carro pequeno, um negócio pequeno, botar o carro fora da coisa para vir fazer as entregas. Se vai reformar uma loja dessa, é carro de material, de tudo, no outro dia é tudo quebrado aqui mesmo, entendeu? E está um bocado de tempo quebrado. Aí, eu não me sinto seguro. A nossa produção procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semifra informou que existe um projeto para mais uma etapa de revitalização do centro que deve contemplar essas valas. Só que o projeto já foi concluído e aguarda uma licitação. Sobre o reparo na calçada, no exato ponto onde a mulher caiu, a Semifra disse que esse reparo já foi feito e uma sinalização foi colocada, Beatriz.